Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Viver de Quê. Esse projeto é um blog que fala sobre saúde. Temos dicas de médicos, nutricionistas, especialistas. Além disso, receitas maravilhosas, saudáveis, práticas para o seu dia a dia. Nessa temporada, vamos falar do café da manhã. Porque, afinal de contas, o café da manhã é a refeição mais importante do dia. E hoje, nós vamos fazer uma receita que não pode faltar em lugar nenhum, que é o nosso pãozinho. E esse pãozinho é bem caseiro, ele é feito com a farinha branca, mas a gente está enriquecendo ele bastante para ficar bem nutritivo e saudável. Então vamos para a receita? O primeiro passo é separar todos os ingredientes, né? Isso me parece um pouco básico para falar, mas quem nunca teve que sair correndo para comprar um fermento? A segunda coisa é pré-aquecer o forno em temperatura média, de 180 graus a 200 graus centígrados. Depois disso, já aproveita e já unta as formas. Essa receita dá para 4 pães desse tamanho aqui. Mas se você quiser fazer maior, se quiser fazer bolinhas, isso fica a seu critério, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo é esquentar a água. A gente vai utilizar 700 ml de água. E a temperatura é como se fosse dar banho em neném. É uma temperatura que você consegue colocar à mão, que não está muito quente, mas também não está muito frio. É importante estar nessa temperatura para ativar o fermento. Depois a gente vai acrescentar outros ingredientes, como óleo vegetal, nesse caso eu estou usando o de girassol, sal, açúcar mascavo, o fermento, esse fermento é um fermento seco, é para usar para pão, germe de trigo, linhaça, farinha integral, aveia, nesse caso também pode substituir por outras coisas, como flocos de centeio, e a farinha de trigo branca. É claro que tem um outro ingrediente que eu coloco para deixar o pão mais fofinho, mas esse é opcional, que é a farinha de glúten. Eu uso duas colherzinhas, tá bom? Então vamos lá? A farinha de glúten, no caso é opcional, mas eu prefiro porque deixa o pão mais fofinho. Agora vamos acrescentando aos poucos a farinha de trigo. A farinha de glúten, no caso é o pão mais fofinho. Você pode pegar o pãozinho e colocar geleia, patê. Para acessar essas receitas de geleias, é só entrar no blog viverdiquei.com.br e acessar as receitas. Agora não dá mais para mexer aqui, eu vou mexer na mesa. É muito importante você amassar muito bem o pão, porque é isso que vai dar maciez para ele. Nesse processo, a gente vai dividir a massa em quatro. Você vê que a massa fica bem homogênea, mas ela está cheia de fibras. Gente, é só você esticar a massa, dar uma enroladinha e pronto. E colocar na forma que já está untada. Agora que a gente já colocou na forma untada, a gente vai deixar ele em cima do fogão, que é um lugar bem quentinho, para ele crescer. Assim que ele dobrar de tamanho, é só colocar no forno. Esperar 30 minutos, mais ou menos, e aí o seu pãozinho vai estar pronto. Gostou da nossa receita? Gostou do nosso projeto? Então dê um joinha aqui. Se é novo no canal, então se inscreva. É só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo. Compartilhe também nas suas redes sociais. E para essa e outras receitas, como por exemplo geleias e patês, para acompanhar o nosso pãozinho, acesse viverdiquei.com.br. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma